Voltando a partida, tudo pronto, talvez agora, vamos lá, Prêmio Bowling, tudo pronto, atenção, foi dada a partida para o nono páreo do programa, Metalo toma a ponta, lá por fora rodeio, vai passando para o segundo, junto com ele avança Kip Legendary, Kip Legendary é o ponteiro, rodeio, pula a passagem, foi lá fora, e o Kip Legendary mantém o coro inteiro, Mancino passou para o segundo, Mexicano em terceiro, em quarto, junto aos pós-vão, Metalo em quinto, Guetsu em sexto, lá por fora rodeio, em sétimo, Star Farm, sendo atacado pelo seu companheiro lá por fora, Microsoft Office, vão descer na grande coro e o Kip Legendary é o ponteiro, mantém cabeça, pescoço, Mexicano em segundo, em terceiro, junto aos pós-vão, Metalo, eles vão se aproximando da reta, Vinal, Guetsu lá por fora, passou para quarto, no vácuo, Mancino em quinto, vão se aproximando da reta, Vinal, do Prêmio Bowling, nono e último páreo, contorna uma coroa de chegada e vão entrando pela reta, Vinal, Kip Legendary é o ponteiro, mantém cabeça e pescoço, Mexicano avança por fora e o Mexicano vai botando do lado e vai dominando, Mexicano sacou cabeça e pescoço de vantagem, Kip Legendary em segundo, Kaporfora vai avançando, Microsoft Office tomou a terceira colocação em frente às tribunas especiais, o ponteiro é o Mexicano, sacou meio corpo, um corpo inteiro lá por dentro, Kip Legendary em segundo, vão cruzando a seta dos 100 do vencedor, na ponta o Mexicano 3, 4 e 5, Kip Legendary ainda em segundo, avança Metalo, cruzam a faixa final, Mexicano, Kip Legendary, voavam Kaporfora os números 1 e meia lá por dentro, Metalo até os demais, vamos aguardar o placar.